Final do segundo dia do bazar da Camila Amorim aqui atrás da rodoviária de Itaperu. Olha aí, caixas e mais caixas que estão sendo esvaziadas, caixas e mais caixas que estão sendo jogadas fora. Toda hora o catador de material reciclável vem aqui e este o carrinho leva embora, porque a Camila Amorim está realmente esvaziando o seu estoque, queimando todo o seu estoque, esvaziando o seu depósito. Bom, são 8 horas e 40 minutos da noite, até as 8 e meia ainda tinha cliente aqui, porque funciona até as 8, mas sabe como é que é? Pessoal que sai do trabalho, pessoal que quer comprar muito, que quer escolher muito, quer um tempinho a mais e a equipe da Camila acaba sempre liberando um tempinho a mais para o pessoal poder comprar. Mas a equipe já está repondo as mercadorias, repondo os calçados. Olha aí, já foi feita a reposição dessa prateleira, dá uma olhada, olha aí, quanta coisa, tudo novo, tudo bonito, tudo barato. É o bazar da Camila Amorim, queima de estoque. A Camila está queimando tudo que tem nessa loja e mais no depósito que tem ali atrás. E você sabe, aqui na Camila Amorim, os preços são os seguintes. Vamos lá, ainda temos 30, Camila. Muita coisa. Muita coisa, Camila, respondeu aqui, olha. Muita coisa, Camila acabou de repor o estoque de 30 reais. Tem muita coisa de 30 reais, muita coisa de 50 reais, muita coisa de 100 reais. Vem comprar tudo que você queria comprar, tudo novo, tudo bonito, tudo das melhores marcas. Olha aí, olha aí. Não tem esse negócio. Ah, eu não pude no primeiro dia, não fui no segundo, no terceiro, só tem resto, nada disso. É tudo novo. É tudo da melhor qualidade. Sai uma grande qualidade, o pessoal vai comprando e a Camila vai repondo. O pessoal comprando e ela repondo. E não acaba não, não acaba mesmo. Você já viu, já mostrei para você o estoque. Vou mostrar de novo, olha aí, olha aí, olha só. Olha o depósito, olha o depósito aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha só, como tem calçado aqui, pode comprar à vontade. Pode comprar mesmo na pressão, em grande quantidade. Venha, realize o seu sonho de comprar todos os pares, todas as marcas que você sempre quis. Olha aí, olha aí, não acaba mais, hein? Não acaba mais. E vai até sexta-feira, só até sexta-feira. Olha, nesse momento a Camila está preparando a loja, vou dar um passeio aqui, olha o tamanho dessa prateleira. Não acaba mais. Bom, nesse momento a equipe da Camila Amorim está repondo as prateleiras, ok? E eles estão aqui abastecendo as prateleiras para o penúltimo dia, meninas. Penúltimo dia, pessoal. Quinta-feira, amanhã, é o penúltimo dia. Esta quinta-feira, dia 5 de outubro, é o penúltimo dia do Bazar da Camila Amorim. Não vai até sábado, não. Acaba na sexta, tá? A sexta vai ser o último dia. Lembrando, o Bazar da Camila Amorim é na antiga loja da Camila Amorim, aqui atrás da rodoviária de Itaperuna. E os preços são 30, 50 e 100 reais. Muita coisa, mas muita coisa boa. Muita coisa bonita de 30 reais. Muita coisa linda, maravilhosa de 50 reais. Muita coisa maravilhosa de 100 reais. Vem aproveitar, tá? Penúltimo dia. Olha aqui. Olha aqui a mesa já reposta. Acabou de ser reposta. Olha aí. Só 30 reais, tá? Tudo isso aqui é seu. Por apenas 30 reais o par. Não se esqueça, esta quinta-feira, 5 de outubro, mais uma prateleira reposta. Mais uma prateleira reabastecida. Esta quinta-feira, dia 5 de outubro, vai ser o penúltimo dia, hein? Penúltimo dia do Bazar Camila Amorim. Não deixe de vir. Você vai encontrar tudo bom, tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo novo, o tempo inteiro. Mas não deixe de aproveitar, né? Não perca essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro. Olha só a grande quantidade de calçados que tem aqui pra você. Venha com vontade, venha com disposição. Venha sem medo de ser feliz. Comprar e ser feliz. Comprar faz muito bem. Ainda mais comprar coisa boa, baratinho, né? E aí é que faz bem mesmo. Então, não se esqueça, Bazar Camila Amorim, quinta-feira, esta quinta-feira, 5 de outubro, é o penúltimo dia. Vai só até sexta-feira, aqui atrás da rodoviária de Itaperuna. Tudo nessa base. Trinta, cinquenta ou cem reais. Aproveite!